Eduarda, hoje estamos aqui jogando assassinos, porém em dupla. E aqui funciona o seguinte, uma pessoa é assassina e a outra é a xerife ou inocente. O xerife precisa eliminar o assassino e você é o que, Eduarda? Eu sou o xerife. O que é isso, gente? Uma pessoa cai do céu aqui, Eduarda. Gente, o que é isso? O que aconteceu aqui, gente? Eduarda, eu acho que você precisa trabalhar, tá? Já que você é o xerife, tem alguns assassinos. Galerinha! Acho que alguém que tá lá em cima, Eduarda, que é o assassino. Ai, meu Deus! Acho que é essa menina aqui. Ela! Me matou. Nossa, ela mata ali embaixo. Eu preciso pegar aquela. Matou eu também. Vamos lá, Eduarda. Próxima partida e eu sou inocente novamente, Eduarda. Ai, meu Deus. Nada fora do costume, tá? Eu tô procurando, Eduarda, porque hoje a gente vai jogar em du... Oi, cadê a gente achar? Vamos embora. Ó, Eduarda, ó, eu sou inocente. Marcelo, e eu sou xerife. De novo! Vai! Ai, meu Deus! Ele me matou, eu errei o tiro! Gente, Eduarda, você é muito ruim como xerife, tá? Com toda educação. O jogo tem que me parar de botar como xerife, não vai dar certo, ó! Ok, Eduarda, próxima partida e eu sou inocente, tá? Eu também sou inocente, Marcelo. Graças a Deus eu não sou xerife. Eduarda, como xerife... Oi, oi, Eduarda. Oi, tudo bom? Vamos andar longe do pessoal, né, Eduarda? Porque o pessoal tá um pouco agressivo hoje em dia. Vamos sim, Marcelo. Eu tô procurando a cozinha. Por que que tu tá procurando a cozinha, garota? Porque eu quero me esconder dentro da geladeira. Que isso? Não, Eduarda, tá uma reunião aqui desgeneralizada aqui, ó. O pessoal todo aqui na sala. E ninguém matou ninguém. Se ninguém matou ninguém... Ai, meu Deus! É o menino verde! Corre, Marcelo! Corre, Eduarda, corre, que é o menino verde! Você acha que eu tô meio escondido? Eu não sei, eu vou ficar aqui também. Eduarda, eu tô estudando gente morrendo lá fora. Eu também. Tomara que o menino não venha aqui e não veja a gente. Tá na matância lá fora. E como é que a gente sai daqui se ele entrar? Aí ferrou, Eduarda, você tem um ponto. Não, Eduarda, pensa pelo lado positivo. Não tem. Exatamente, tamo ferrado. Eu vou lá fora, eu preciso ver o que tá acontecendo, Eduarda. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Lá vai. Melhor a gente ficar aqui dentro. Tem um cara morto ali na porta. Então não é o menino verde. Ah, não? É o menino verde que tá morto? É. Gente, que babado. Ah, mas tá todo mundo morto, né, Eduarda? Só tem a gente vivo, ó. A gente fica aqui. Eduarda, isso não é esconde-esconde não, tá? É assassinos. Mas aí a gente tem que se esconder de quem? É o assassino, é verdade. Vamos ficar aqui. Exatamente. Meu Deus. Que barulho foi esse? Eu acho que é o xerife tentando matar o assassino. Deixa eu lá ver. Vamos lá ver, vamos lá ver, vamos lá ver. Vai, xerife, vai xerife. Você é o xerife, né? Não, ele é o assassino. O menino de vermelho é o assassino. Sai, Marcelo, sai. Vai, menina. Vai, xerifa, vai, xerifa. Vai, xerifa. Vai, xerifa. Ai, ele tá aqui. Corre, Marcelo. Morri. Eu acho que a xerifa me deu uma bala na cabeça. Ai, ele tá aqui. Me matou. Eduarda, acho que a gente é horrível, nossa menina. Somos os pioros jogadores desse jogo. Próximo mapa, eu sou inocente. Eduarda, cadê você? Somos inocente. Marcelo, eu buguei. Eduarda, esse mapa aqui de escola? Eu buguei o mapa. Vem cá no banheiro. Nossa, até eu achar o banheiro, eu nunca... Aqui, aqui, aqui. Vem cá, vem cá. Ah, oi, cadê, Eduarda? Vou bugar o banheiro, vem cá. Você pula aqui em cima. Oxi, ela não tá pulando, viu? Gente! Eduarda, acho que isso é proibido, tá? Marcelo, a gente bugou o mapa. Sai daí, garoto. Até agora ninguém morto, tá? Graças a Deus. Coitado, isso aqui é uma prisão, é uma escola. O problema é de vocês. Nossa, tá todo mundo junto aqui, Eduarda. Um clima de tensão está no ar, tá? Meu Deus. Ouvi um barulho de assassinato. Não, tá todo mundo vivo aqui, Eduarda. Todo mundo vivo, graças a Deus, a gente também. Barulhos foram escutados. Graças a Deus, né? Quem será o impostor entre... Meu Deus. Nossa, ô, tiro, tiro, Eduarda. Meu Deus. Quem deu esse tiro aí, gente? Não foi eu, não? Ô, pessoal, vamos querer paz aí, por favor. A gente tá no meio da prisão. É verdade. Oxi! Ai, meu Deus! Que isso, gente? Menina, você é boa. Ela salvou a gente, Eduarda. Menina, mas parabéns. Era o careca. Era o careca. Nossa, mas ela é muito boa mesmo, a gente quer muito... Próximo mapa aí, eu sou inocente, Eduarda. Cadê? Vambora. Também sou inocente, Marcelo. Também tô aqui na inocência. Eduarda, eu tô no último andar aqui, minha filha. Se eu cair daqui, eu acho que eu morro. Eita. Tô vivo. Oi, oi. Oi. Gente, mas já tem alguém aqui? Quem? Já tem gente morta, Eduarda. Sai de perto. Meu Deus do céu, vamos sair de perto. Jeová. Gente, quero morrer, não. Eduarda, é bom lugar pra gente se esconder aqui, ó. Sabe como é o nome desse canto aqui? Hã? Canto dos Cagões. É isso. Só fica quem tem medo, Eduarda. Olha, essa garota colorida, ela não matou ninguém ainda. Eduarda, eu sou fofoqueiro, eu quero muito ir lá ver. Eu também, vamos lá, vamos lá. Tá, tem uma pessoa morta aqui. Morta não, né? Ela abriu um espacate aqui no chão, né? Ela tá no balé. Marcelo, a nossa missão agora é procurar o assassino. É, mas como que a gente vai procurar o assassino se a gente é inocente, Eduarda? Ele vai matar a gente, hein? Ai, meu Deus. O que aconteceu? Que isso, gente? Que isso? Tiros. Tiros estão sendo dados. Nossa, tem muita gente aqui, muita gente igual. Ai, meu Deus, sai, sai correndo, sai correndo. Vou ficar nesse canto aqui. Fica longe, fica longe. Pessoal, paz, pelo amor de Deus. Ó, o assassino é o de preto. Ali, o cara de preto que tá lá. Eu sei, sei, aquele ali. Ele tá lá naquele corredor. Olha ele ali, Eduarda, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. O cara que é atrás da pilastra. É, ele tá me vendo. É aquele ali. Ai, meu Deus, é ele mesmo, mas ainda é ele mesmo. Ele vai cair, ele vai cair, caiu, caiu, Eduarda. Ele tá subindo, ele tá subindo. Agora eu desço de novo. Marcelo, eu tô dentro do elevador. A menina trouxe ele pra cá e eu me matei. Não, eu me matei não. Ele matou nós dois, Eduarda. Marcelo, a menina levou ele lá pra onde eu tava escondida aquela fedorenta. Eduarda, eu morri que nem vi. Eduarda, tamo junto aqui e eu sou inocente, Eduarda. Eu também sou, Marcelo. A gente vai ficar juntinho e vamos sobreviver juntos. Pelo amor de Deus, Eduarda, Deus te ouço. Que lugar é esse aqui, menino? Eduarda, a gente tá numa usine de... Entrelé, que é isso, gente? Gente, entrar na máquina, eu entro. Eu entro também, tem que clicar em alguma coisa. Eduarda, entra aí que eu vou ativar, Fih. Tá, tá, vou entrar aqui. Entra aí, ativa. Ô, Eduarda, o que tá acontecendo contigo, garota? Não sei, eu... Ah, tá falando... Eu sou inocente! E eu, e eu, e eu, vê o que eu sou aí. Meu Deus. Calma, eu sou... Inocente! Esse cara, esse cara é o quê? Vamos ver o que ele é, Eduarda. O menino entrou. Gente, não pode entrar. É um de cada vez, pessoal. Esse menino, ele é... Inocente! Pronto, esse cara é... Inocente! Agora é menina, é menina. Vamos ver. É menino, vai, 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 menino. Inocente! Eduarda, todo mundo na paz aqui. Tá bom, Marcelo. Não, Eduarda, eu tô... Oxe, mas esse cara não tava aqui. Ah, ele é assassino! Ele é assassino! Corre, corre, ele é assassino! Não tem lugar pra eu me esconder, não tem lugar pra eu me esconder. Tem, 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 tem. Corre, corre, sobe, 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 sobe. Meu Deus, o assassino passou do lado da minha cabeça. Marcelo, eu tô num lugar proibido. Eduarda, eu tô num lugar que eu não sei nem onde eu tô. Eu tô num lugar proibido. Eu sabia onde eu tava, mas agora eu já não sei mais. Mas tu tá viva, né, Eduarda? Eu tô viva, mas... Eduarda, isso que importa, tá? O assassino, Eduarda, ele é branco e preto. Meu Deus, eu tô vendo ele, ele passou no corredor aqui, eu tô com medo. Não, Eduarda, eu também tô com medo, eu tô na travessa, filho. Se ele vir da direita, eu vou pra esquerda. Se ele vir da esquerda, eu vou pra direita. Ele veio aqui e matou um monte de gente! Ele não te matou? Ele não me viu! Ele não me viu! Meu Deus, ele tá aqui. Ele tá aqui, ele tá me vendo, ele tá me vendo. Ele passou reto, ele passou reto ali. Tá me vendo, Eduarda? Tu tá me vendo? Não, eu tô te vendo, não tô te vendo. Fala onde tu tá. Eu tô dentro de uma salinha. É essa sala aqui? É aqui! Onde que é o lugar? Onde que é o lugar? Eduarda, vamos ficar aqui. Eu tinha ficado num outro muro ali, tá vendo aquele muro ali na frente? Tô, 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 deixa eu... Ele passou reto, não me viu. Eduarda, tamo seguro aqui, tá? Ele passou reto, matou esses dois meninos, não me viu. Não, mas tem uma pessoa morta de cheiro na minha bunda aqui, Eduarda, você percebeu? Se ele tá morto, ele não tá cheirando mais, né? É revento. Vitória! 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 Eduarda, a gente ganhou literalmente sem fazer nada, a gente só se escondeu. É sobre isso, Marcelo. É, é. O importante, Eduarda, é ganhar, não é? É verdade. Vamos ver, Eduarda, eu sou inocente novamente. Eu sou xerife. Eu sou xerife? Eu sou xerife, Marcelo. Eduarda, a minha vez de ser xerife vai ser ainda? Não sei, Marcelo. Gente, não tem, não tem eu. Aqui, tô aqui, Eduarda, tô aqui. Tô com medo desse povo aqui. Eduarda, tu acha que a gente tem que ficar com o povo ou ficar escondido e eu vou ficar de novo? Marcelo, eu sou xerife, Marcelo, eu não posso ficar escondido, eu tenho que ficar visualizando a galera. Jesus, eu esqueci, Eduarda. Calma aí, por enquanto, Eduarda, tá um clima bem hostil aqui, ninguém se matou ainda, né? Tá tenso, tá tenso, mas acho que ninguém daqui é o assassino, não. Eduarda, eu vou explorar, eu vou explorar. Posso ser sincero? Vamos explorar. Vou explorar. Tem um outro elevador aqui, Eduarda. Que isso, mas esse elevador não leva nada. Eduarda, olha só, olha só, ó, vem cá, olha só, Eduarda, tu não conta pra ninguém isso aqui, por favor, não conta pra ninguém, não conta pra ninguém, não, não, eu não vou te matar, eu não vou te matar. Vamos ser amigo. Vamos ser amigo, calma, calma, Eduarda, vamos matar todo mundo. Vamos ser amigo, vamos matar todo mundo. Pode matar, eu tenho. Eu sou assassino, galera. Eduarda, finge que nada aconteceu. Finge que vai me dar um tiro aí, só pra... Ai, meu Deus. Ai, quase que me acerto. Pega ele, pega ele, pega ele. Não me pega, hein? Finge que dá um tiro errado aí. Boa, boa, Eduarda, boa, tô matando todo mundo. Ai meu deus, ai meu deus. Boa, boa. Gente, pra quem não entendeu, eu sou o assassino, a Eduarda é o xerife. E resumindo, alguém tem que ganhar aqui, né? Nossa, esse mapa é muito grande, tem banheiro, tem tudo. É muito grande. Ah, Eduarda, desculpa. Ai, não. Desculpa. Ah, não, Marcelo. Eu tive que te matar, Eduarda. Não, você é falso. Você é falso. Eduarda. Você é um falso. Eu não sou falso, eu só sou um jogador, Eduarda. Falcione cobra. Nossa, eles vão pegar tua arma. Tomara. Você é muito falso. O assassino ganhou. Da próxima vez, se eu for o assassino, você vai ser o primeiro a morrer. Eduarda, mas a oportunidade veio, eu tive que te matar, tá? Me desculpa. Aham, e você tá ferrado no próximo. Eduarda, aqui apenas... Tá ferrado igual a ferradura. Eduarda, ganha apenas um jogador e eu fui ele, tá bom? Se é assim, tudo bem. A gente acha que o Eduarda ficou chateado, mas eu vou cantar aquela música pra ela. Tô nem aqui, tô nem aqui. Tá bom. Vamos lá, vamos ver o que eu sou de novo. Ah, inocente. Juro, eu não acredito mais em você. Você não acredita? Eduarda, você é assassino, fala a verdade. Eu não. Tu jura por Deus? Juro. Por que que tu tá com o negócio dobrado aí? Que negócio dobrado? Tô com nada dobrado. Com o dedo. Eduarda, você tá com o dedo dobrado aí fingindo que... Eu não. Você que é o assassino tá me seguindo por quê? Porque a gente é amigo, cai junto. Você é falso, você não é amigo. Eduarda, olha na minha mão. Olha na minha mão. Olha só, se você for assassina... Eu não sou assassina, você vai matar uma pessoa errada. Aqui, o assassino, aqui. Ai. Meu Deus, calma, calma. Aqui, essa menina aqui de roxo. Eduarda, tá vendo? Eu sou teu amigo, filho. Poderia ter te matado. Tá vendo? Ih, sabe qual é o nome disso? É lealdade. É a única coisa que eu quero. Lealdade nada. Você é mentiroso. Mentiroso. Quem é mentiroso é você, garota. Você é mentiroso. Você que é mentiroso. Vamos lá, Eduarda. E agora eu sou... Oxi, eu sou corredor. Corredor também. Eu não entendi o que é isso. O que é corredor, Eduarda? Não sei, esse mapa é diferente, né? Nossa, eu acho que é um mapa diferente, Eduarda. E corredor literalmente corre, tá? Eduarda, cadê você, Eduarda? Eu achei os congeladores. Ai, a garota aqui. Oxi, a garota é assassina ali, Eduarda. Ela me congelou. Oxi. Agora o assassino ele não mata, ele congela. Você tá congelado, eu posso te descongelar certo? Eu acho que sim, eu tô bem numa cápsula aqui vermelha. Ai, o cara descongelou eu. Me congelaram de novo. Ai, ela tá aqui. Eduarda, o cara que me congelou aqui falou que é meu fã. Será que ele é realmente um fã ou um hater? Eu acho que ele é hater, Marcelo. Acho que ele é o combo, ele é os dois. Aqui, Eduarda, eu aqui, ó. Não, aqui. Quando era com esse cara? Tá, gente, eu acho que a gente vai perder. É... Como é que eu vou sair daqui agora, Marcelo? Eduarda, como é que nós vamos sair daqui agora? Como é que ela me congelou no alto? Eduarda, isso aí é uma coisa a ser estudada, tá? Eu só sei que tem uma pessoa ainda que pode descongelar todos nós. Cadê os homens do salvamento? Não tem, né? Não tem. Nossa, Eduarda, acho que a gente vai ficar congelado o resto da vida inteira. Meu Deus. Marcelo, acho que nunca mais a gente vai conseguir sair daqui. Não vamos, não vamos. Ai, a menina ali. Ai, ai. Descongelou a gente. Eduarda, todo mundo é assassino. Todo mundo aqui. Nesse jogo tem três assassinos, gente. Em vez de matar, eles congelam. Eles congelam. E aí a gente fica aqui, igual o banco. É, igual aparecendo sabe o quê, Eduarda? Sabe aquela carne congelada no fundo do congelador? Estamos igual a ela. Marcelo, acho que ninguém vai mais salvar a gente. O tempo vai acabar e é por isso mesmo. Eu também tô achando. Marcelo, eu fui congelada do melhor jeito possível. Qual? No alto. Oxe, a gente venceu? Alguém se escondeu. Nossa, alguém do nosso time se escondeu e a gente venceu, Eduarda. Eu não acredito que isso aconteceu, mas tudo bem. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo aqui de esconde, esconde do Murder, deixe seu like, inscreve no canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo, né? Aham. Ó, se você quiser assistir vídeo da Eduarda com a câmera dela, é só passar lá no canal dela que é do The Blocks, tá bom? Exatamente, gente. Meu rosto lindo vai estar lá. E se você quiser continuar assistindo os vídeos de Roblox, é só clicar em algum desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela, tá, gente? Um beijo, um beijo e tchau! Tchau, gente! Beijo! Dê, dê, deixa o like, ativa o sininho. Se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram. Dê, dê, deixa o like.